Fala, galera! Começou o TBT! Mais um vídeo maneiro comentando o BBB. O nosso convidado conquistou várias metrópoles, mas foi muita pressão ficando um monstro como um brócolis. Ei! Oh! Ei! Oh! Tentou articular, não deu certo a artimanha. O paredão pra ele foi pior do que lasanha. Achou que ia ganhar, mas cometeu engano. Fiuk janta o brócolis, será que ele é vegano? Ei! Oh! Ei! Vai pra cima. Ninguém me jantou não, quem me tirou foi o povo. E eu aguentei a xepa só comendo pão... Oh! Errei! Ah! O platão com ovo! Eu errei! Eu errei, eu errei! Eu vou embora, eu vou embora. Ninguém me jantou não, quem me tirou foi o povo. E eu aguentei a xepa só comendo arroz com ovo. Tentaram me zoar, mas não sou idiota. Vocês querem fazer rima, então aprende com o Projota. Uh! Aê! Olha, quem mandou a gente se meter a rimar com quem mais entende do assunto, né? É, não, não dava, não tinha jeito, mas é isso aí. Depois dessa a gente coloca aqui ó, a viola no saco, né? E começa logo o nosso TBT BBB com aquele quadro que a gente adora de ex pra ex. Projota, o esquema é o seguinte, a gente vai ver aqui alguns momentos que você viveu na casa e a nossa ex-BBB favorita, Vivi Amorim, vai dizer o que faria se estivesse na sua pele. Vamos lá, pra primeira situação. Levando bronca do professor pela conversa paralela em sala de aula. Vou entregar as duas de uma vez, porque eu acho que ela se completa. Olha só, vou falar primeiro da situação específica da questão do raio-x, que eu recebi a plaquinha de duas caras ali, mas eu acho muito engraçado que só eu recebi, como se eu fosse o último do raio-x. Tinha uma galera depois também e eu que recebi ali a plaquinha de que não deixou ele passar. É, eu tô falando, eu deixei você falar, você podia deixar eu falar agora, tá? Beleza. Tá, você não precisa rir, mas se você quiser rir, fica rindo aí à vontade. Então é o seguinte... Esse foi igual à escola mesmo. É! Quando um aluno fala, o outro discura. Você conseguia segurar assim nessa hora? Zé, deixa eu fazer uma pergunta como não ex-BBB. Por favor. Eu percebo que no jogo da Discord vocês não conseguem se segurar. Mas amigo, que nem aqui, se a gente estiver falando alguma coisa e tiver um argumento na ponta da língua, é óbvio que na hora você quer falar. É pra completar. Principalmente porque o jogo da Discord é muito incisivo. É difícil de você esperar até o fim da fala quando você tem um contraponto ali durante. Naquele momento ali, ele tava falando que não era só ele que tava na fila do raio-x. E aí eu falei, mas você era o primeiro. E aí no que eu falei, você foi o primeiro. Aí ele me devolveu. E aí quando ele vem com o deboche, eu não sei lidar com o deboche. Eu já entendi, não sei, não conseguia. E assim, a Pocah também chorou e levou pra você ali uma reclamação em relação ao João. Você acha que ele era um jogador que esperava o momento certo pra falar e quando falava ia bem na ferida? Eu acho. Só que eu acho que tinha um tom um tanto agressivo que me colocou pra trás naquele momento. Então eu falei primeiro, era um dos imparidados. Falei. Quando eu falei, eu falei num tom de tristeza, de decepção. De não tô me sentindo bem com isso. Me coloquei aqui. E aí quando ele veio, ele veio assim. E aí eu me retraí mesmo, assim. Depois eu chorei, fiquei mal pra caramba. Porque ele é uma pessoa que eu gosto. É porque o projeto também separa muito, gente. Ele sabe direitinho o que é jogo e o que não é. Agora, quem leva pro coração tipo eu, assim, é mais difícil. Você fica, ah, é, votou em mim? Então, ó, porta aqui. Pra sempre, eternamente. Torcendo pro amiguinho se queimar sozinho. Eu não ia fazer nada. Não, a gente ficou com medo dele. Ele não é louco? Ele é louco. Ele não é louco. Acho que é, hein? Ele é. Eu tava vendo ele te jogar na piscina. Se ele jogasse ela na piscina, era perfeito. Um a menos no meu caminho pra vitória. Então, tem essas coisas que às vezes vocês falam que é pro jogo e que assim... Que pega mal de verdade e que tem que pegar mesmo. Mas se for pra pensar em jogo mesmo, você tá ali querendo ganhar o seu um milhão e meio. Mas o Big Brother, as pessoas veem o sentimento, né? Uma frase lá, que é muito rápida. Vocês viram que essa frase demorou menos de um segundo pro Projota falar ela lá, né? Ele soltou, ninguém sequer repercutiu. E aqui fora virou um vídeo assim que todo mundo... Você mesmo revendo agora fez uma cara do tipo Putz, não. O que você sente vendo isso? Provavelmente eu julgaria da mesma maneira, sabe? Então, esse tipo de reflexão é que eu preciso fazer. Sobre momentos onde eu realmente me entreguei tanto pra essa questão do jogo, do eu quero ganhar, do não importa, que você acaba se machucando, machucando ao outro e machucando a quem tá aqui fora. Não é só essa fala, algumas outras falas que eu já recebi, que eu já vi, que eu falo, meu Deus do céu. E aquela frase que você falou quase que pensou alto. Era uma questão minha. Não só nesse tipo de colocação, mas o meu jogo era muito falado. Tudo que eu pensava, eu exteriorizava. E muitas vezes pra gente que não era tão próxima a mim. Vivian, teve alguma coisa assim na sua edição que você falou que uma hora você se arrependeu e falou Nossa, como é que eu falei? Total, total. Porque acaba que você entra com trejeitos que você tem aqui fora com os amigos. Então, por exemplo, lá em Manaus a gente tem o costume de falar Então, assim, tá falando de doida essa égua? Égua é um negócio que a gente chama muito. Então, assim, é como se a gente tivesse chamando de... Pode ser processada. Então, assim, isso é uma coisa... Nossa! Só que assim, entre amigos. Sim. E aí, na hora eu me toquei que isso realmente poderia ser mal interpretado e aí depois eu fui tomando ali as rédeas dos meus pensamentos em relação ao que eu falava. E também até pra explicar. Vamos lá pra próxima situação. Um brócolis chateado porque não furou a fila do hortifruti. Aguento mais, velho. Peguei fila pra fazer o raio-x. Eu que já fui o primeiro a chegar ali, já deixei passar na minha frente os monstros. Semana passada mesmo, tá ligado? E hoje eu peguei fila, mano. Fiquei três pessoas na minha frente na fila. Fazer esse líder de merda. Esse filho da p***. Mano, deixa ficar aqui, mano, pra eu tirar esse desgraçado na semana que vem, mano. Feia da vida. Nesse momento, eu tava muito mal. A gente lá dentro, a gente não sabia o quanto a gente tava fazendo coisas erradas no começo. Pra mim, eu vinha bem e eu tinha decaído ali, naquela semana. Após eu ser voltado pela casa, pro paredão. E voltei no bate e volta. Pela casa, eu não esperava, me dou bem com todo mundo. E quando eu me via ali, depois, o Caio me dá um monstro. Eu via como um grande aliado até. Fui e virei um monstro. A gente foi pro monstro. Ninguém foi lá pra ficar ali, dar aquela moral pra gente. Que era uma coisa que, como o Thiago falou, não tinha regras. Pois é, isso foi uma coisa da edição de vocês, né? Porque na sua e nas outras, não tinha essa de ficar acompanhando mais. É, acho que tinha essa coisa mesmo dos seus amigos mais próximos. Coisa de duas pessoas. Na edição de vocês, fazia assim até uma rodinha, né? Aquela coisa meio que os próprios participantes revezavam pra não deixar os monstros sozinhos. E ali, quando a gente foi parar no monstro, a gente passou um sábado inteiro, inteiro, sem ninguém ir lá ficar com a gente, aí eu me sentia rejeitado mesmo. Quando chegou no domingo e eu acordei, e pela primeira vez um monstro não passou na fila do raio-x, aí eu falei, realmente as pessoas estão contra mim, estão querendo me desestabilizar. Foi uma sequência de coisas ruins que foram te baixando, baixando, depois ficando borocochô, borocochô. E aí eu virei o brócolis mais emburrado do Brasil e talvez do mundo. Vamos agora pra última situação. Quando o presente do anjo me emociona. Presente do anjo. Oi amor, tudo bem? Tá surpresa? Olha quem que é o seu presente do anjo aqui. Olha onde eu vim parar aqui no Multishow pra te fazer essa surpresa e desejar aí pra você as melhores coisas do mundo na semana do seu aniversário, tá? Que Deus te abençoe demais e te proteja pra que você continue sendo essa mulher incrível que você é e que eu sou completamente apaixonado. E ó, eu não fui o único a vir dar um recadinho pra você não, tá? Dá uma olhadinha em quem veio também. Cuidado pra não se emocionar, tá bom? Oi minha filha, feliz aniversário. Muita saúde pra você, muito sucesso. E eu tenho muito orgulho de você. Te amo. Deus te abençoe, minha filha. Nós lhe amamos muito. Parabéns mamãe, nós estamos com saudade. Feliz aniversário. Gente... Parabéns pra Vivian Marini, pro estúdio, pro Jota. Que surpresa. Ai, que sacanagem, nem me falou nada. Tantou a minha declaração, eu quero dizer... Vivian, você é muito maneira, uma grande parceira. Falando sério, muito feliz de ter te conhecido há um ano. Pena que quando a gente se conheceu veio a pandemia, a gente não conseguiu tomar um chope ainda fora do estúdio. Mas só de trocar ideia com você durante o programa, antes e depois. Os conselhos que você dá, você é uma grande parceira. Amiga. E parabéns, daqui a pouco tá chegando os 30, hein meu povo. Meu Jesus, gente. É sábado, dia 20, esse vídeo vai lá na quinta. Eu aceito os parabéns de vocês, sexta-feira, meia-noite. Ai, vocês são demais. Aê, aniversariante. Vem, meu amorinho. Obrigada. Gente, pro Jota no meu aniversário. Te enganei, te enganei. Eu sabia também. Olha isso, gente. Eu tô gravando um vídeo com o Pro Jota e tem, né, família. Contratei o show do Pro Jota pro seu aniversário daqui a pouco. Obrigada, a gente até rimou junto. Coisa que só fazemos realmente nesse YouTube aqui do Multishow. Muita intimidade. É treta atrás de treta, é eita atrás de vixe. Olha, mas não foi só lá na casa que você virou assunto nas rodinhas, não, Pro Jota. É, vamos ver o que a galera do Twitter comentou durante a sua passagem pelo BBB21. É, não faz essa cara, não. Coisa ser. Eu já... O Twitter é cruel. O Twitter é assim, tem que ter força. Olha, o Gui falou, a Carla é o Vitor Hugo desse casal. A Carla ali no meio, querendo participar. Olha o frame que eles tiram também, né, cara. Sacanagem demais, sacanagem. É pra bacanear total. É, sacanagem. Meme é pra rir, meme é pra rir. Eu dou risada de meme, eu gosto de ver meme. Mas que engraçado, eu achei que as pessoas estão com ciúmes da amizade dele com o Arthur. Não é normal ter amigo homem assim, né? Que coisa... Eu acho que é aquilo que eu falei. É mais em relação de querer que a relação... As duas relações fossem bem. E como só a amizade que tava indo... E eu acho que o lance de encontrar uma piada dentro disso faz parte também. E a galera dar risada disso faz parte também. O que não dá é quando passar da piada e passar pra preconceito ou qualquer coisa desse tipo. Enquanto é piada, de boa, eu levo na boa. Eu adoro meme e eu vou repostar um monte ainda na minha vida. Vamos pro próximo tweet. Cléo, Projota, saia de perto do meu irmão agora. Hashtag Fora Projota. Cléo ficou bravo, hein? Já saí, já saí. Tô aqui fora agora. Obedeceu, né? Obedeceu. Tô aqui, de boa, tô aqui. Você ficou impressionado aí com essa repercussão da galera? É... Em relação ao grupo de vocês, né? Sim, porque como eu falei, eu não sabia. Eu não percebia isso. Na real, a gente... Você foi vendo todo mundo saindo, que era da sua galera. Você não parou pra pensar, pô, não é possível, eu devo estar nesse bolo. Então, aconteceu de uma forma que dava uma enganada na gente. Primeiro saiu o Nego Di. Saiu o Nego Di. Ele mesmo já tinha ali declarado que ele era comediante, que ele podia estar saindo por alguma coisa que ele tivesse feito aqui fora. Então, eu fui o primeiro. A segunda foi a Carol. A Carol pediu pra sair, teve todas aquelas coisas. Aí teve coisas que eu realmente percebi, que eu me omiti, não fui conversar com ela, não falei. A Lu, eu tava no paredão. Então, eu queria ficar. A Lu saiu, ficamos eu e o Arthur, que era meu parceiro. Nossos torcidos podem ter se unido. Olha o tanto de... Sempre em algum paredão tinha um porém. Não, a verdade é que lá... E mesmo que não tenha, lá a gente vai criando, porque a gente quer ser positivo, né? Sim. A gente fica, não, tá tudo certo, eu tô aqui, então... Sim. Tudo certo. Vamos pra Juliane Brito. Chocada que ontem a Carla falou pro Projota ficar tranquilo que ele não sai, até apontou pro céu. Aí hoje, no Raio X, foi hashtag FicaPoca e hashtag FicaTais. O Rodolfo, acho que falava muito isso, né? Tem o que a gente acha e o que a gente quer, né? Ele falava muito isso, ele... E eu acho que é isso. Talvez ela achasse que eu não ia sair, mas ela gostaria que eu saísse, ela preferia que eu saísse. Você conseguiu entender o jogo da Carla agora? Não, eu continuo não entendendo, na real. Eu acho que ninguém tá entendendo, nem ela tá entendendo. Acho que ela tá deixando rolar. Uma hora eu conto se der. No início, ela tava querendo fazer aquele mistério. Ela fez uma propaganda que era muito melhor do que ser líder. É um poder incrível! Aguardem! A longo prazo. A longo prazo. A gente achava que, sei lá... É o BBB 22. Ia entrar 50 dummies lá, um exército de dummies comandado por ela e... Sabe, eu não sei, porque não é possível. Mas essa tática foi boa. Essa tática dela foi boa, porque deixou todo mundo melindrado ali. Olha só, Projota, a gente tem visto que esse ano os ADMs, que é o apelido carinhoso do pessoal que administra ali os perfis dos participantes, estão movimentando as redes. Tipo assim, você e você mesmo, só que não é você? Exatamente, Vivian. Peraí, deixa eu tentar explicar. O ADM é você, mas não é você. Às vezes ele até discorda do que o participante faz na casa. Tipo um outro eu, como se fosse um alter ego. É uma loucura. É isso aí. Não, vamos ver que é para vocês entenderem. Porque assim, dá uma olhada no que os ADMs andaram postando. Esse aqui, por exemplo, é um recado do seu ADM enquanto você estava confinado. De Projota para Projota. Projota, ele não é seu aliado. Ele ouve tudo que você fala, concorda, fala mais um pouco e depois distorce para a galera dele dizendo que não conversa de jogo com você. E ele estava falando, acho que justamente do Caio. Mas isso eu tinha percebido lá dentro já. Só que como o jogo vai se movimentando e você vai precisando de alianças, como nesse paredão mesmo, sabendo que eu poderia estar no paredão e eu acreditava que a Thaís teria um jogo que poderia fazer esse contraponto com o meu e talvez eu ficasse na casa. E eles vieram trazer que eles colocariam a Thaís, tanto ele quanto o Rodolfo. Aí eu falei, então, vamos aqui. Esse aqui vale a pena. Não é o que quer, é o que tem, vamos votar com ele. O ADM como no Twitter, né? O ADM, meu Deus do céu, eu vou abandonar essa conta agora. Você conhece o ADM ou foi uma pessoa aleatória? Eu tive vários ADMs, na verdade. Se pá, foi a Tantan que falou isso daí. Que é o quê, sua? Minha esposa. Ah, a Tamara. Ó, temos um aqui também do ADM do Fiuk. Parece que ele não ficou muito satisfeito com a reclamação que você fez, né? Depois de ter sido indicado ao paredão, olha só. Projota acabando com o psicológico do Fiuk, dizendo que se ele sair, é pra Fiuk se sentir muito culpado. Ali era uma... Aí já é uma coisa de percepção de torcida, né? É, ali era como eu tava me sentindo de verdade. Porque a gente tinha uma troca ali, eu nunca tinha votado nele. E aí, de repente, ele tendo a opção de votar na Pocah, que votou nele na semana anterior. Eu não votei na semana anterior e nenhuma das outras. E aí, ele trouxe uma narrativa no discurso dele que tinha uma coisa que não aconteceu lá de uma conversa com a Lumena, que não aconteceu, não foi daquele jeito. Coisa sobre mudança. Ele mudou muito dentro do jogo e ele criticou a minha mudança. Então, muitas coisas ali do que veio no discurso dele, também me pegou assim que eu falei, pô, que isso, cara? Então, eu fui pego de surpresa, fiquei bem chateado e coloquei pra fora o meu sentimento, que eu nem queria. Eu não queria conversar. Ele me procurou pra conversar e eu acabei falando. Não fui agressivo com ele, nem nada. Apenas coloquei pra fora o meu sentimento, de verdade ali. Verdade. Isso aí, hashtag desabafo. Projota, o papo tá bom demais, mas o nosso TBT BBB tá chegando ao fim. Não, gente, real, a edição vai ter trabalho, porque tá indo pro ar aí pouca coisa, mas o papo aqui foi gigantesco. Obrigada, viu, Projota? Eu que agradeço. Por topar aqui essa brincadeira com a gente, de verdade. Quinta que vem, a gente tá de volta com mais um eliminado do BBB21. Quem será? Quem? 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 Arrisca alguém aí, Projota? O eliminado? Se não ganhar o líder, se não for imunizado, infelizmente eu acho que é o Arthur, meu amigo. Não vai ter jeito. Ele também acha. Mas calma que até lá tem muito BBB no Multishow, tá? Todo dia tem 45 minutinhos ao vivo depois do programa na Globo. E às quartas, na TV, a gente bate um papo superlegal com o eliminado da semana no nosso BBB A Eliminação. Então a gente te espera, viu? Beijo, gente! Valeu, Projota! Muito obrigado! Um beijo, galera! Até semana que vem! Valeu! Tchau!